Música PIPA ON BITS Música 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 Sempre lucrativos Todos os moções pra mim são auditivos Deixou tocar no que toca a audiência aumentando a potência do imperativo Precoceiro Quero que sabes que a tolerância pra me é zero Aceiro torceiro predomina auxiliando o império Impacto de barra de rato, um gás pra ti Tu sabes que nada é impossível pra um gás rato We fly, então deixa entre o tom quieto um gás chaleixa Pra mim é moleza, então vê que a news crew é quente E se a coisa fica feia, eu sigo em frente É fazer o que gosto e me deixa quieto E tu quer saber se isso vai doer Há mudanças climáticas na minha voz Manifest, you wanna ice ski, manifest You gonna ice ski, Mr. Trap Look in my eyes, I'm the best no lad I know you wanna know me, but I ain't got no time Everyday we turn up Maniga, don't sleep, wake up Manifest, I never lose it Please, my nigga, you don't talk bullshit Todo mundo sabe quando eu tô no beat Then I fuck the beat, you call me machine All I very know, I'm best in rap, I'm best in flow I'm best, I'm for everything Só de pemba, juro que a irneva Gonna make hip-hop forever All I know me, I'm gangsta, but I'm shining Like I'm flying this guy Atrás das barras tipo criminoso Homem da pena eu vou matar de novo Estar no top sempre foi meu foco Agora eu gosto, o meu foco é outro Jobar com pevas tipo impresora Se não percebes, não falo disamora Cleva que na mente matadora Eu não tenho rai, eu mato a qualquer hora Yeah, you know gonna house, boy Where are these guys from? Tell me, who's the real now? See me, my niggas, we are killing now Most pemba, yeah, we did it, boy Fake niggas, now I'm getting paid Best rapper right here, boy See fake niggas, now I'm getting paid Yeah, I know that you're gonna husky Yeah, yeah, yeah That this is most pemba, on my diarrhea Cause I see more rappers, boy Most I'm picking an embassy Cause I see more rappers, boy Most I'm picking an embassy I know that you're gonna husky Yeah, yeah, yeah That this is most pemba, on my diarrhea Yeah, I see more rappers, boy Most I'm picking an embassy Yeah, I see more rappers, boy Most I'm picking an embassy Yeah, yeah, yeah Rage nigga, me Malmo chefe rapati, feel it Yeah, yeah, yeah Agora, ficalo atento, mano Ficalo atento, get out of the box Yes, it's a letter, mano Rapati, rapathe pessoal Amo nega, totu combo de essa city Nam fica, malmo chefe Amo nega, totu combo é solo Aquela nega, só compõe enterralo Selo e pomba nega, tá e não well Neste combo, juro nani a well Tá sa tremer-me da lirica, eu sei Tá sa ficando apunano, meu bem Da cataregas feiros, eu carrego inspirações Preocupado em manter físico, eu to no psíquico E as suas horas quentes mesmo, está no estádio crítico Eu to a reparar, pelo tipo ser problemático Percebem muito mal, porque eu to pisancelionático, lentífico Um tipo de cara, muito tático Trimpo de A, tipo sargástico, estático, maléfico Eu fui nascido pra ser um lírico Tra passear a manta, brinca no beat com flow Pra se perguntar mesmo que essa cena é dimos Muitos niggas a rapar no beat da cena, I know Ouvi deixar tudo claro, tipo cenário bíblico Duvidar no estúdio, homem sumidelo lírico Não entenderam, não é só pra criar velório Dentro do estudo, no mic, todo relatório Bem, mas tá trancado, niggas, somos mercenários Eu já to com o money because a Twitter é face Coça no money, nós estamos tipo Guerra, fechamos nessa vinha tipo Vosso mestre 3, 6 tipo chess cast Nessa merda eu vos juro que não vou parar Nenhum madafaka nesse game pode me comparar E se para 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 por é tu cara é que vou herar É que eu fio vossa 20 e vossa niggas sempre pra perar Tô comando nesse puto e te falar e tem Eu não sei se percebeste no que ela tem Conquistando um pouco pro problema e se é chiba Eu não to niggas, sou membro, frechamos lá e tem Let's go! Mabipo na kippa, o man é niru tchara tchara paka manu kippa Nibifanha kazi zango nico flasso Tomei nango, ati kossi kela kichu Que se é mabipo e mwanango Mais que 3 niggas no beat eu levei Nessa cena tem de a ser um rei Como tatuado tipo sou latino Checa no rei a mou mano, não brinco Tô no meio nesse beat eu sou trinco Chama o fucktrap e já sabe, não brinco Um migo estes niggas de piso, eu tô muito rício Péu, 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 péu despisto Eu falho, mesmo sem filha Não me amaram, sou tipo ar Não me calham, falham de swag Não me amaram, falham de gun Não disparam, fazem king, não fazem nada Pelo pescoço pra todos os que esperam Nada Nada que possa me baralhar Porque a minha cefalia tabliar Com o meu lado acordo quando eu moro Só pra ver quem sou vez é de demônio Vossas meninas respondem o good money Porque mano vira e sou many money Quando vão cueca Mãe dê um novo pôrchê lá Com o meu meio nunca já com o merda Você vai se perguntar que o meu zero Lão a destróp Não me papi, o que quer dizer que é só hipopi Rompi, hopi Agora meu brilhante é de ouro E não tem o tempo para valer de hall Porque a minha cefalia é uma derrota A minha cefalia é uma A minha cefalia é uma A minha cefalia é uma A minha cefalia Pois é sim, more rapaz Boy, mozambique é nevasse Pois é sim, more rapaz Boy, mozambique é nevasse I know that you gonna husky Yeah, yeah That is this most bambam Like a real Pois é sim, more rapaz Boy, mozambique é nevasse Pois é sim, more rapaz Boy, mozambique é nevasse Gangsta, isso é bamba Não esquenta, teu comentário vai a merda Se ofensa, nem que eu tô na via Vou encher o meu bolso com peipa You know I'm a beira Sempre tive meta Sou king e meu eda Pensas que é paz Minha vida é guerra Não tô por fulhar e sair como estrela Hey, minha rima atropela Nigga não vim daqui levar a esteira Grida meu nome e a dor de bengueira Se tu fala mal, eu te mato, eu sou fera Shit, ainda vão perguntar Esse xingondo tá fujo a leijar Eu cusbo faia e nasci pra queimar Não tenho culpa se to a xingar Bote lá vai Eu quero dar o pain, ressuscitou e abai Não pode dar sus com a adulto e abai Sei que tas a ver pra mim estados unidos If you wanna see me YGV Flow infinity I need you a team I am inevitable like Thanos Nigga pode estragar os meus planos Sei que vais duvidar disso Penso que assim e te respondo Pondo o final da tua vida Melhor na duvida É bom pra tua vida Sei que nunca fazes me killar Sei que não preciso do teu game Sei que não preciso da tua opinião Sei que a tua vida é rumo a faca Jesus Christ E a cada fada Com todos os rossos no Adder Aí to some black Espera só no outro level Agora já to no space Quando to no stress E eu escrevo Tando com o meu drive Só vem de fresco E a pasta Eu não me dizo nada de wacko Bota e porra em perigo Tás bem fudido nesse período Vai se ver bem comigo Faço um strip Tô com os livros Com dois charros já estou ativo Agora mato de choques Estou armado Trap and wack E essa é tua Poeta perdido na música Sei que para te matar Não preciso usar a fórmula filosófica Assassino-te com a minha inteligência lírica Queimando-te com a combustão Que está nas ruínas ferrográficas Torturando vossas péssimas escritas Não sou mais um rapper Sou um poeta Analítico-crítico O meu rap Veio para dirigir de políticos Mostrando ideias inspiradoras Iluminando a consciência dos que odeiam rap Estão obcecados por pensarem que rap É praticado pelos marginais Quem são que também é Eu tenho flow que todo nica tentou Não deu em reto porque a nica brilhou Pra perguntar do meu sei como o flow Mas o coro diz I'm RAP I UNO Yaya olha minha entrada Estou a entrar nesse game sem fazer cagadas Sou hebreu neste rap estou a dar manadas Não aguento com o flow toda manada Não estou no trap com todos os brands Elevei o rapper solo para minhas bandas Porque Black Bandas venham de Wakanda Quero com os tipos de Yolanda Deixei o bank e entra no club Eu sou mole no tipo de trap 2 Não faço muito mas faço RAP Chego uma nica porque tenho RAP I CANZEL I don't think you're gonna husky The RG's is more spam bound like diarrhea Coz I see more rappers Mozambique and Rossi Coz I see more rappers Mozambique and Rossi I know that you gonna husky The RG's is more spam bound like diarrhea Coz I see more rappers Mozambique and Rossi Coz I see more rappers Mozambique and Rossi I know that you gonna husky The RG's is more spam bound like diarrhea Se inscreva no canal.